E nós abrimos essa edição indo direto ao Palácio do Planalto, porque daqui a pouco o presidente Jair Bolsonaro tem reunião com governadores da Amazônia Legal. Quem está lá é a repórter Daniele Popov, que vai acompanhar esse encontro. Olá, Dani, bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, daqui a pouco, logo mais às 10 horas, tem início essa reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e governadores da Amazônia Legal, essa região que compõe, que é composta por estados onde há presença de floresta amazônica, ou seja, são todos os estados da região norte, mais o Maranhão e o Mato Grosso. Também participam dessa reunião, além dos governadores, vários ministros, entre eles os ministros da Defesa, do Meio Ambiente e das Relações Exteriores. Lembrando, né, Renata, que a pedido do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi iniciada a investigação pela Polícia Federal dessas ações orquestradas que espalharam incêndios pela região amazônica. O ministro, inclusive, chegou cedo aqui no Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. A procuradora-geral da República, Raquel Dodd, também disse nessa segunda que, confirmando, né, essa suspeita dessas ações criminosas na região. Os nove estados que compõem a Amazônia Legal já aderiram ao decreto da garantia e da lei da ordem para iniciar as operações de combate aos incêndios na região. E a liberação de recursos que estavam contingenciados vai ajudar a financiar essas ações. Os 38 milhões e meio de reais liberados para o Ministério da Defesa são recursos para operações de garantia da lei e da ordem que estavam bloqueados. A liberação vai ajudar nas ações de combate aos focos de incêndio na Amazônia. Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro autorizou o emprego das Forças Armadas na região. Militares vão atuar em áreas de fronteira, terras indígenas e unidades federais de conservação. Os nove estados que compõem a Amazônia Legal já formalizaram a solicitação para emprego da garantia da lei e da ordem ambiental. A região é formada pelos sete estados do norte do país, mais Mato Grosso e Maranhão. As Forças Armadas já estão atuando em Porto Velho, Rondônia, com duas aeronaves C-130 Hércules, próprias para combater incêndios. De acordo com a aeronáutica, o C-130 conta com cinco tanques, que comportam até 12 mil litros de água. As ações de combate às queimadas que atingem a região amazônica são coordenadas 24 horas por dia a partir da sede do Centro de Operações Conjuntas em Brasília. O centro reúne representantes de órgãos como o IBAMA, ICMBio, Forças Armadas, além dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente.